A CIDADE NO BRASIL 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 Você não gosta de mim, mas sua filha gosta Você não gosta de mim, mas sua filha gosta Boa noite, gente! Satisfação imensa estar aqui mais uma vez Pela do Porto, tão livre dos nossos amigos, dos nossos companheiros do clube de samba de mesa É muita felicidade estar aqui junto com eles aqui É uma família só Vamos ter hoje a mim também, Alessio Ribeiro, né? O grande sambista Roberto Ribeiro E só queria agradecer mais uma vez Muito obrigado ao clube do samba E como que vamos, vamos de samba Vamos de pura raiz da mora, né? Vamos lá, vamos lá Vamos dar um maior aí, dar um maior Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Um salve todo pro Samba! E Belém? Não gole? Não gole, 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 gole Não diga essa cara O teu número de todos Eu vejo grana Eu vejo todos No paraíso e vôo Que a prova da água mostrou Quem tem que tudo no seu lado Esse balão Eu vou Minha vida eu não vou Por agora Não fico Prestas que a gente Fingindo que a gente não existe Cidadas Tão tão engraçadas Todas as mãos vai estar Isso é o melhor! Tamo junto! Gente, muito obrigado pela presença de vocês aqui hoje na nossa festa Estou muito feliz 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 Um pouquinho de cavaco no monitor aqui De Gesso André do A, André do B Dois André, dose dupla hoje Daqui a pouquinho tem o Alex Ribeiro Conosco aqui no palco Fazendo os sambas Do papai dele O saudoso Roberto Ribeiro Nada mais Nada mais nada menos que o saudoso Roberto Ribeiro Gente Gente, é... A gente já pode ir, Faguinho? Vamos lá! Tem que ir, né? Já demorou tanto Na hora o povo já Sem mais delongas Sem mais delongas Vamos de samba Eu... Vamos começar Vamos começar hoje com O Gonzaguinha Gonzaguinha Tem um legado Deixou um legado também grande É isso Clube do Samba Tudo massa aí Olha o time da percussão aí, ó Galera... Olha o pretume aí, ó Só sorriso, só sorriso, hein Aí, Caramu Só sorriso essa percussão, né? É... Vambora, vambora 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 Vou cantar essa solo, tá? Vambora A gente quer valer o nosso amor A gente quer valer o nosso suor A gente quer valer o nosso humor A gente quer do bom e do melhor A gente quer carinho e atenção A gente quer calor no coração A gente quer suar mais de prazer A gente quer ter muita saúde A gente quer viver a liberdade A gente quer ter felicidade Geral, geral, fica aí, vai, vai, vai É... A gente não tem cara de panaca A gente não tem jeito de babaca A gente não tem jeito de babaca A gente não está com algum espaço A gente não temedo A gente não tem jeito de babaca A gente não tem jeito de babaca A gente não tem jeito de babaca Vamos te chamar daqui A gente... Do melhor, a gente quer carinho e atenção A gente quer calor do coração, chodão A gente quer suar, mas de prazer A gente quer ter muita saúde A gente quer viver a liberdade A gente quer ter felicidade Xarel, Vila do Porto É, a gente não tem cara de panaca A gente não tem jeito de babaca A gente não está com a mão desmanchada na janela Pra passar a mão nela É, a gente quer viver a liberdade A gente quer viver o defeito A gente quer viver uma razão bonita demais A gente quer ser um cidadão A gente quer viver uma razão A gente quer ser um cidadão A gente quer viver uma razão bonita demais A gente quer ver o defeito A gente quer viver uma razão bonitaκ Um becairão Gerar Peraí, peraí, firme, dói, que nem Um becairão Peraí que apareça um becairão Gerar Por que só o pé que me liga no cavaquinho Não me dou pra mim Se eu contar o que tu pode, o cavaquinho Pois sou em nome Peraí, peraí, firme, dói, que nem Um becairão Peraí que apareça um becairão Gerar Peraí, peraí, firme, dói, que nem Um becairão A mulher do vizinho Sustenta aquele vagabundo Veneno é o meu cavaquinho Se eu tô com ele, quero todo mundo Se alguém pisa no meu carro Puxa o cavaquinho pra cantar de galo Olha só o pegar no cavaquinho Se eu contar o que ele pôde o cavaquinho Os homens não tomem Quando ele pere, pere, filha e dói aqui nem Cunha, olha o seu bar Gerá, pere, pere, filha e dói aqui nem Cunha, pere, pere, filha e dói aqui nem Cunha, olha a genezu A mulher do vizinho Sustenta aquele vagabundo Veneno é o meu cavaquinho É o cavaquinho, se eu tô com ele Me caro todo mundo, ou se caro Se alguém pisa no meu calo, puxa o cavaquinho Pra cantar de calo, puxa o cavaquinho Pra cantar de calo, puxa o cavaquinho Pra cantar de calo, olha só, foi pegado o cava Eu sou o samba, água do amor Sou eu mesmo ser senhor Quero mostrar ao mundo que tem valor Que eu sou o gringo, eu tenho que querer Eu sou o samba, sou natural Aquele João que pensou a mente E o que carrega alegria, maravilhão De coração os brasileiros Salve o samba, queremos samba Quem está pedindo é a voz do povo de um país Viva o samba, queremos samba Essa melodia de um Brasil feliz Somos aqui, eu sou o samba A voz do povo sou eu mesmo ser senhor Quero mostrar ao mundo que tem valor Eu sou o gringo, eu tenho que querer Eu sou o samba Sou natural, aquele João que pensou a mente Eu sou oho, eu tenho que querer E o que carrega alegria Para ailos E ao coração os brasileiros Viva o samba, queremos samba Queremos samba Quem está pedindo é a voz do povo de um país Viva o samba, queremos samba Essa melodia de um Brasil feliz Eu sou o samba Amor do povo, sou eu mesmo, sim, senhor Quero mostrar ao mundo que tem valor Eu sou o que não tem Eu sou o samba Se eu maturava aqui de jovem, eu sou a mim Eu que caminhei na alegria Maravilhão De coração brasileiro Isso aqui É um pouquinho de Brasil Esse Brasil que canta e é feliz É também um pouco de uma massa Que não tem medo de maçanha E não Isso aqui Isso aqui É um pouquinho de Brasil Esse Brasil que canta e é feliz Feliz, feliz, feliz É também um pouco de uma massa Que não tem medo de maçanha Eu não Você pega não Olha só o meu milho Que eu na sábica O meu milho está Sonteiro que ela sábica Que está morrendo aquela sarda O meu milho está Sonteiro que ela sábica Morena, amor Que me faz sambar Bota a sandália de prato E vem pro samba Samba Morena, amor Que me faz sambar Bota a sandália de prato E vem pro samba Samba Bota a sandália de prato E vem pro samba Samba Bota a sandália de prato E vem pro samba Olha, filho, obrigado pelas pomadas Deixa eu abrir uma cheia aqui pra mim Oi, oi Eu não queria não, mas tá me chamando Axé pra quem é de Axé Gente, que maravilha, hein Que maravilha Vamos clarear Vamos clarear tudo Quem souber vai cantando comigo aí, viu Fica bonito quando todo mundo canta A voz do povo é a voz de Deus Lário Marinho O, ó, ó, ó O, ó, ó , ó Chega, faça Lário Marinho Máinho Óh, ó, ó Ó, ó, ó A vida é pra quem sabe viver Pocure aprender A gente Dá conma apanhar, não se abater Só ganhando em pedidos É mais fácil Levante a cabeça, amigo, a vida não é tão ruim O mundo a gente perde, mas nem sempre o jogo é assim Tá tudo tem seu jeito E se não teve jeito ainda não chegou ao fim Mas tempo é da crença se a ciência não curar Pois se não tem remédio, então remédio já está Tá tudo tem seu jeito e se não teve jeito ainda não chegou Vamo lá, vamo bora! Aquele submetido jamais soltou Na hora certa, o amigo é vamo bora Deus é maior, a maior é de Deus que tá com Ele Nunca está só o que seria do mundo sem Ele Deus é maior, a maior é de Deus que tá com Ele Não quer estar só Não pedi nem mas eu achei Ele seria do mundo sem Ele Chega de chorar Você já sofreu demais, agora chega Chega de achar que tudo acabou Foi que a dor na noite dura Mas um novo dia sempre vai ganhar E quando que nos espera fez o quê? Cario! 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 Seria todo mundo sem ele Chega de sonhar Você te acertou demais Agora chega Chega de achar que tudo acabou Olha toda uma noite do olhar Mas um novo dia sempre vai ganhar E não do menos esperar Ali, oh, 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 oh Oh, 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 oh Que bonito, que bonito, vamos lá! Ai, Jorge, oh, 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 oh Ai, Jorge, oh, 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 oh Oh, 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 oh Maravilha! Que maravilha, hein? Vamos dançar um aí? Deixar? Vamos? Alguém, eu posso ficar essa som também pra me dançar? Vai lá! Vamos enjechar a mão, hein? Esse banco... Tem nada... Nada aqui... Vamos lá, clube do samba! Todo mundo dançando! specialize. O, 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 o! Essa cidade de todo mundo é hoje Homem, menino, menina, mulher Toda a cidade cadia, mar, anjinha Presente na água doce Presente na água salgada E toda a cidade brilha Presente na água doce Presente na água salgada E toda a cidade brilha Bora, caramba Seja temente ou filho de pescador Aí, Xandão Foi importante, dizia um barragador Se tá presente é tudo uma coisa só A força que rola na água Eu vou navegar Eu vou navegar Eu vou navegar nas ondas do mar Eu vou navegar Oh, 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 oh beneficial Essa cidade em todo mundo é meu chão Homem, menino, menina, mulher Toda cidade gradia, magia Presente na água doce Presente na água salgada em toda cidade Presente na água doce Presente na água salgada em toda cidade Seja temente que ouve ou de pescador O importante dizia um barragador Se tá presente é tudo uma coisa só A força que mora com a distinção de cor em toda cidade É do chão É do chão É do chão É do chão Eu vou navegar Eu vou navegar nas ondas do mar Eu vou navegar Eu vou navegar Eu vou navegar nas ondas do mar Eu vou navegar 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 Beijo do mar. O bem ilumina o sorriso, Também pode dar proteção. O bem é o verdadeiro amigo, É quem dá o abrigo, É quem estende a mão. Num mundo de armadilhas e pecado, Armado e tão carente de amor, Às vezes é bem mais valorizado, Armado e deusado, Quem é traidor, O bem é pajor. Se a luz do sol não para de brilhar, Se ainda existe morte e lua, O mal não pode superar, Quem tem fé pra rezar diz amém, E vê que todo mundo é capaz, De ver o mundo só de amor e paz, Quando faz só o bem, Quando só faz o bem, Se a luz do sol não para de brilhar, Se ainda existe morte e lua, O mal não pode superar, Quem tem fé pra rezar diz amém, E vê que todo mundo é capaz, De ter um mundo só de amor e paz, Quando faz o bem. O bem ilumina o som de Jesus, Também pode dar proteção, O bem é o verdadeiro amigo, É quem dá um abrigo, É quem estende a mão, Num mundo de armadilhas de pecado, Armado e tão carente de amor, Às vezes é bem mais valorizado, Armado e ousado, Quem é traidor, O bem é o mundo do Seba, Se a luz do sol não para de brilhar, Se ainda existe morte e lua, O mal não pode superar, Quem tem fé pra rezar diz amém, E vê que todo mundo é capaz, De ter um mundo só de amor e paz, Quando faz só o bem, Quando só faz o bem, Se a luz do sol não para de brilhar, Se ainda existe morte e lua, O mal não pode superar, Quem tem fé pra rezar diz amém, E vê que todo mundo é capaz, De ter um mundo só de amor e paz, Quando faz só o bem, Quando só faz o bem, La ya la ya la ya la la ya La ya la ya la ya O mal não pode superar, Quem tem fé pra rezar diz amém La ya la ya la ya la ya Lá, 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 lá Quando faz o bem Quando faz o bem Um, dois, um, dois, três Vamos lá, vamos lá, vamos lá Você vai cantar comigo aí, vai Se perguntarem o que é o amor pra mim Não sei responder, não sei explicar Mas eu sei que o amor nasceu dentro de mim Me peguem nascer, me felicitar Me disseram uma vez que o danado do amor pode ser fatal Tô sem ter remédio pra curar Me disseram também que o amor faz o bem E que vence o mal Até hoje ninguém conseguiu resumir Geral comigo, Geral comigo Quando a gente ama, vai Quando a gente ama Maravilha, hein? É muita luz Em emoção O amor Quando a gente ama É o clarão do lugar Que vem abençoando O nosso amor Se perguntarem o que é o amor pra mim Solange Solange Não sei o que é som dele Não sei explicar Mas eu sei que o amor nasceu dentro de mim Me peguem nascer, me felicitar Me disseram uma vez que o danado do amor Pode ser fatal Pode ser fatal Doce em ter remédio pra curar Me disseram também que o amor faz o bem E que vence o mal Até hoje ninguém conseguiu resumir O que é o amor O que é o amor Quando a gente ama É o clarão do lugar Que vem abençoar O nosso amor Quando a gente ama Brilha mais que o sol É muita luz É emoção Do amor Quando a gente ama É o clarão do lugar Que vem abençoar O nosso amor Quando a gente ama Brilha mais que o sol É muita luz É emoção Do amor Quando a gente ama É o clarão do lugar Que vem abençoar O nosso amor Quando a gente ama Quando a gente ama Brilha mais que o sol É muita luz, é emoção, amor Quando hoje em dia amanhã o glória vai lá Que vem abençoar o nosso amor Salve, Arlindo Cruz! Vagre Mesquita! O meu lugar é caminho de algum indiança Lá tem samba até de manhã Uma gica em cada andar, cada andar O meu lugar é cercado de luta e suor Esperança no mundo melhor E axé pra comemorar, meu querido O meu lugar é seus ritos e seus de luz É bem perto de Oswaldo Cruz Casca dura, vazou, virajá O meu lugar é sorriso, é paz, é prazer O seu nome é doce Quero ouvir vocês aí Madureia, madureia, madureia O meu lugar é caminho de algum indiança Lá tem samba até de manhã Uma gica em cada andar, cada andar O meu lugar é cercado de luta e suor Esperança no mundo melhor E axé pra comemorar, meu querido O meu lugar é cercado de luta e suor O meu lugar é sorriso, é paz, é prazer Solta a voz aí Solta a voz aí O seu nome é doce Madureia MADUREIRA Eu vi manguia à beira aí, vai Madureia A meu lugar A saudade me faz me lembrar Os amores que te vinculam É difícil esquecer Doce lugar Que é eterno no meu coração As poetas traz inspiração Pra cantar e escrever Ah, meu lugar Eu não pedi o lar e a dançar Romarinho, pegueiro, vencer E ainda tem jogo, a luz no ar Ah, meu lugar Muita coisa pra gente aprender O difícil é saber terminar Canta aí! Madureira 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 Em cada esquina o pagode Tem uma cadeira Império e portela também são vilã De Madureira E no mercadão você pode comprar Por uma pesquisa você vai levar O negócio é pra quem quer sonhar De Madureira Esse abelido até pode chegar Tem jogo de lona, caipira e pilhar Curaco sueca pro tempo passar De Madureira E uma pesinha até posso fazer No grupo dezena, centena e pilhar E nos sete lados eu vou te cercar De Madureira 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 Um salve pra Arlindo Cruz Gente, chegou um momento Também importante do nosso show Em que a gente vai prestar uma homenagem A um amigo que se foi E deixou muita saudade Pra nós Um grande violonista Cheio de sonhos Um salve a Bergo e Joe Que Deus o tenha Essa música ele adorava fazer conosco Né, né, Vaguinho? É É uma singela homenagem A esse grande amigo Salve, Bergo Tudo de volta Tudo de volta Uma salve de palmas Pra Bergo e Joe Vamos lá, clube do samba Ela adorava Fazer essa música conosco Deixa desaguar a tempestade E não dar ansiedade Porque olha só dentro de nós Queixas Sabes bem que não temos Que seremos serenos Sentiremos prazer no tom da nossa voz Veja O olhar de quem não tem Não reflete um drama não É a expressão mais sincera Eu sei Eu vim pra provar que o amor quando é puro Desperta e alerta o mortal Aí é que o bem vença e o mal Deixa a chuva cair que o mundo tem paz de mim Quando o amor decidir Quando o amor decidir Mudar o visual Trazendo a paz no sol Que forte se o tempo lá fora vai mal Não é pra mim não É pra Bergo e Joe Canta aí vai Se há tanta lama nas E o céu é deserto sem brilho de lua Se o clarão da luz Do teu olhar me guiar Do teu olhar me guiar Quando os seus passos De quer que eu vá se aciar Se aciar Se aciar Canta lá nas E o céu É deserto sem brilho de lua E se o clarão da luz Do teu olhar me guiar Um dos seus passos De quer que eu vá Veja Olha de quem ama Não reflete um drama não É expressão mais sincera eu sei Eu vim pra provar que o amor quando é puro Desperta e alerta o mortal Aí é que o bem vença e o mal Deixa a chuva cair Que o poder vai lhe ver Quando o mal não incide Mudar o visor Trazer a paz no sal E passe o tempo lá fora vai mal Que importa Se há tanta lama nas ruas E o céu E o céu É deserto sem brilho de lua Se o clarão da luz Do teu olhar me guiar Todos os seus passos Por onde quer que eu vá se aciar Se aciar Se aciar E o céu E o céu E o céu É deserto sem brilho de lua Se o clarão da luz Do teu olhar me guiar Com os seus passos Com os seus passos Todos os meus passos Todos os meus passos E calma Obrigado meu amigo Palmas Essa foi a nossa singela homenagem Gente, tá chegando o grande momento Tá? Vou fazer mais uma música E chamar O grande Alex Ribeiro Que é um parceiro Fazer só uma musicazinha Chamada Pé na Areia Diogo Nogueira Vambora clube Tem que ter um jogo aqui Saiu um bordeu e entrou Meus amores da percussão Coisa linda Você de preto E compartilha Deu uma equilibrada Vambora Vamos amor Vamos estivar na bebeira do mar Vamos pra onde tá fazendo mais calor E ninguém pode nos achar Bora viver Você e eu Agora eu e você Vamos pra onde tudo pode acontecer Inclusive nada Nada pode ser melhor do que a gente juntos Mostra Mil ideias, uma história de amor E o assunto é Mostra Dois amantes namorando na beira da praia Nada pode ser melhor pra gente se amar Bela areia, a capirinha, água de coco, a cervejinha Bela areia, água de coco, beira do mar Bela areia, água de coco, beira do mar Bela areia, água de coco, beira do mar Vamos amor Vamos amor Vamos estruturar pra beira do mar Vamos pra onde tá fazendo mais calor E ninguém pode nos achar Bora viver Você e eu Agora eu e você Vamos pra onde tudo pode acontecer Inclusive nada Bela areia, a capirinha, água de coco, a cervejinha Bela areia, a capirinha, água de coco, a cervejinha Bela areia, água de coco, beira do mar Bela areia, a capirinha, água de coco, a cervejinha Bela areia, água de coco, beira do mar Bela areia, a capirinha, água de coco, a cervejinha Bela areia, água de coco, beira do mar Em pé da areia, a capirinha, água de roupa, uma cervejinha Em pé da areia, água de coco, beira do mar E uma xerra também Em pé da areia, água de coco, beira do mar Que vocês recebam com muito carinho, Alex Ribeiro! Chega mais meu pai Alec! Tamo junto, filho do saudoso, Alberto Ribeiro. Tamo junto né? Vamos? Alô, boa noite, boa noite, boa noite. De bom dia já quase né? Boa noite a todos, é um prazer estar com vocês aqui. Doze anos de vivo no sábado. Alô meu parceiro, meu padrinho. Hoje essa noite é especial por estar com vocês aqui. Bota por favor. E vamos fazer uma homenagem ao meu saudoso e ao Roberto Ribeiro que ta com a gente aqui. E depois o couro vai comer. É, eu falei pros caras aqui que é tocar até aprender hoje. Hoje a gente vai até às seis da manhã. Então vamos começar assim ó. Quem é que conhece, lembra dessa aqui ó? Faz um mim maior a sua fé, por favor. Ah não, tem introdução, tem tudo, vocês ensaiaram. Desculpa gente. Vamos embora, vamos começar o trabalho. Vão bateria. 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 E tá faltando uma coisa em mim. E é você amor, tenho certeza sim. Nossos momentos foram algo mais. Sem eles hoje eu não tenho paz. Estava, está faltando uma coisa em mim E é você amor, tenho certeza sim Nossos momentos foram ao mais Sem eles hoje eu não tenho paz Eu vou parar no canto e me perguntar Se vai compensar todo esse prato que carrego E eu nego que eu dou a esse amor Que está fazendo tanta falta no meu mundo Vou me perguntar Está faltando uma coisa em mim E é você amor, tenho certeza sim Nossos momentos foram ao mais Sem eles hoje eu não tenho paz Eu não sou de aço Pois um laço forte, um convívio bom nesse lugar E como a vida passa Me resta somente tomar a decisão De levantar o pano do meu barco Para geral, 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 só o bom de vocês está Estava, está faltando uma coisa em mim Tenho certeza sim Tenho certeza sim Nossos momentos foram ao mais Sem eles hoje eu não tenho paz Está faltando uma coisa em mim Está, está faltando uma coisa em mim Olha, começou assim Vou cantar, vou cantar um negocinho aqui O papai gravou Cadê a Joa, hein? O Joa não está aí não, foi embora, né? Cadê a Joa? Foi embora? Joa, vem cá, meu amor Vamos cantar esse samba para você Fez aniversário ontem Eu tive o prazer de ir lá Comer o seu bolo, né? Um pedaço do seu bolo Agora é o seguinte Agora é, como eu falo Tira o porrada e bomba Agora é roda de samba Onde vamos? Onde vamos? Aí, essa é pra você Já que não existiu mais Aquele amor tão profundo O melhor que a gente faz É dividir nosso mundo Já que não existiu mais Aquele amor tão profundo O melhor que a gente faz É dividir nosso mundo Você fica com a vitrola E com os quadros da parede Que eu fico com a viola O meu samba e a minha sede Você fica com a gaiola E com o passado verde Que é igual que brinco de argola Meu pintura e a minha rique Já que não existiu mais Aquele amor tão profundo O melhor que a gente faz É dividir nosso mundo Já que não existiu mais Aquele amor tão profundo O melhor que a gente faz É dividir nosso mundo Você fica com as crianças E com toda essa mobília Eu só quero as esperanças Que não cabem no partilha Você leva as alianças Que eu parei da minha ilha Com a poeira das lembranças O meu alvo de família Já que não existe mais Aquele amor tão profundo O melhor que a gente faz É dividir nosso mundo Já que não existe mais Aquele amor tão profundo O melhor que a gente faz É dividir Baixinho, baixinho E pra não dizer depois E pra não dizer depois Quando a perna for mais alta Que esse amor não deu pra dor Mas vontade é o que não falta O destino é quem compôs Esse drama de lima alta No seu rosto o pó de arroz No seu peito Eu sou flamengo Já que não existe mais Aquele amor tão profundo O melhor que a gente faz É dividir nosso mundo Já que não existe mais Aquele amor tão profundo O melhor que a gente faz Aí mesmo, aí mesmo Aí, baixinho, baixinho, baixinho Por que é que me propagas Pelas ruas com prazer Se todo mundo sabe Que é despeito de você Essa vida é um jogo E cada um um jogo que tem Quem é que não gosta de garim? Quem é que não gosta de quem? Mas quem é que não gosta de garim? Quem é que não gosta de quem? Pra você me censurar Tem que censurar Adão Deveriam viver com Eva Mas não quis paraíso não E o mundo conseguiu No mesmo dia passando Todo homem hoje em dia Tem alguém no coração Mas tudo que é Que me propagas Pelas ruas com prazer Se todo mundo sabe Que é despeito de você Essa vida é um jogo E cada um não se vê Quem é que não gosta de garim? Quem é que não gosta de quem? Mas quem é que não gosta de garim? Quem é que não gosta de quem? Nos caminhos percorridos Encontrei desilusões Encontrei falsas mulheres Maltratando corações Nem assim eu desisti Fui em frente e caminhei Hoje até perdi a conta Das mulheres que beijam Mas porque é Que me propagas Pelas ruas com prazer Com sorte O mundo sabe Que é despeito de você Essa vida é um jogo E cada um não se vê Quem é que não gosta de garim? Quem é que não gosta de quem? Mas quem é que não gosta de garim? Mas quem, 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 quem Mas tem, vai Tem Que ser agora ou nunca mais Deixa pra amanhã porque Se hoje é tempo, hoje é mais Mas tem, vai Tem Que ser agora ou nunca mais Deixar pra amanhã porque Se hoje até onde vai Talvez amanhã eu não possa voltar Porque sabe você mesma Não irá mais me aceitar Eu conheço a razão da sua timidez É porque o encontro Hoje é a primeira vez Vamos mergulhar no mundo de prazer Eu tenho mil declarações de amor pra você Amanhã! Amanhã! Eu quero é sentir saudade E poder dizer Poder dizer que hoje amem de verdade Meu amor! Amanhã! Eu quero é sentir saudade E poder dizer Poder dizer que hoje amem de verdade Lá, 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 O coro não para não, o coro come Cadê o pandeiro? Agora é o seguinte Quem não sabe, o samba pula Tem que se mexer Tempo 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 e disse que só por tempo A gente chega lá Tempo 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 e disse que só por tempo A gente chega lá Um amigo meu queria Ter a glória apressada Esqueceu que tempo tem Lugar e hora marcada Chegou no lugar primeiro E o tempo mais atrás Esperou sentado em vento Finalmente aprendeu mais Tempo 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 Ararará Onde dizem que só por tempo A gente chega lá Tempo 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 E a gente E a gente No amor no dia a dia Na saudade no patente Veja a fruta queimadura Por processos não normais Não tenha cor nem cheiro Tem sabor das naturais Tempo 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 Me dizem que só por tempo A gente chega lá Tempo 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 Ararará Tempo Me dizem que só por tempo A gente chega lá Todo menino é um rei Eu também já fui rei Aô sorte Todo menino Todo menino é um rei Eu também já fui rei Mas pra Me esprender Por cima do mar Eu naveguei Não encontrei O amor que eu sonhei Dos meus tempos de menino Porém menino Sonha demais Menino Sonha com coisas Que a gente cresce Não vi Todo menino Todo menino É um rei Eu também Eu também Mas pra Me esprender Todo menino Todo menino É um rei Eu também já fui rei Mas pra A vida que eu sonhei No tempo que eu era só Nada mais do que menino Menino pensando só No reino do amanhã Na deusa do amor Maior Mas cabe pelo esquema Que fizemos lá Vamos dar a mão com vocês Todo menino Todo menino É um rei Eu também já fui rei Mas pra Todo menino Todo menino É um rei Eu também já fui rei Mas pra Todo menino Todo menino É um rei Eu também Eu também Gostosinho Só minha percussão Só minha percussão Salve o Império Serrano Salve o Dono A pauta de alta virou é Violão bateu e pegou Todo cavaquinho É de azevedo A voz é Roberto Ibeiro E ao me compôs de tudo Salve o que mais na mão Vai Doni, roni, lara Uma joia lara Dovelinho da pérola Doni, roni, lara Doni, roni, lara Uma joia lara Dovelinho da pérola Como toda bola Vai Como toda bola É de pé lé A pauta de alta virou é Violão bateu e pegou Todo cavaquinho É de azevedo A voz é Roberto Ibeiro E ao me compôs de tudo La, la, la Vai Doni, roni, lara Oh, vai Jovenida pérola Doni, roni, lara Doni, roni, lara Uma joia lara Jovenida pérola Vai batear Junto com a Clementina E a beleza aqui em cima É Paulinho da Viola Genial, Mestre Cartola Matinho José Ferreira Candeia Tamarineira Essa é a nossa escola Doni, roni, lara Doni, roni, lara Uma joia lara Jovenida pérola Doni, roni, lara Doni, roni, lara Uma joia lara Jovenida pérola Vamos homenagear, vamos lá Doni, roni, lara Doni, roni, lara Doni, roni, lara Salve, Doni, roni, lara Mestre Alguém, neto Esse foi Salve, Roberto Ribeiro Doni, roni, lara Doni, roni, lara Doni, roni, lara Uma joia lara Quem pode errar lá A gente tirou não pode não É? Bororó Tá maluco Alguém aqui Alguém aqui tocou o tambor Vai no negócio do Mas não, a mãe de 60 de vez em quando Aí, tá sem cabelo Esse cabelo aí Gastou um dinheiro Pera aí Mas não tem cabelo aí Alemanha? Especa, é noite Ah Eu falo alemão Mas o futebol funciona na Alemanha É, não tem governo não Então, aí Mulher brasileira Ó Eu vou fazer homenagem ao meu pai Quando acabar a homenagem ao meu pai Aí a gente vai cantar até amanhã Deixa só acabar a homenagem ao meu pai Alguém machu o tambor aí Vai na marruma de vez em quando Vai pra, né Tirar uma olhada Então vamos lá Só aquele vazão Só aquele vazão Só aquele vazão Não esqueceu? Ih, faltou a ensaia Caô Ó meu pai Chamou Por a minha dor Que é o mal de amar Clamou Por você é meu ser Que é pra não deixar Nosso amor Fazendo o meu plano secar Tá bonito? A paz que eu carrego é de pedra E a pedra é um pedaço do reino Do meu glorioso orixá Vou botar Vou botar Vou botar na pedreiro ou tenda Pra que paixão ou minha tenda Fazendo o meu plano secar A paz que eu carrego é de pedra E a pedra é um pedaço do reino Do meu glorioso Faço que eu carrego é de pedra Caô 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 Ó meu pai Xangô Cura a minha dor Que é o mal de amar Clamou Por você é meu ser Que é pra não deixar Nosso amor Morrer Caô 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 Ó meu pai Xangô Cura a minha dor Que é o mal de amar Clamou Por você é meu ser Que é pra não deixar Nosso amor Morrer É maior Acreditar Acreditar E eu tenho Oba E começar Jamais A vida foi Pra trás Acreditar Vai Acreditar E eu não Recomeçar Jamais A vida foi A vida foi E você simplesmente não viu que ficou Pra trás E eu não sei Não sei Se você me enganou Pois quando você tropeçou Não vi o tempo que passou Não viu que ele me carregava Que a saudade lhe entregava o aval Da imensa dor E eu Que agora moro nos braços da paz Ignoro o passado E hoje você me traz E eu Que agora moro nos braços da paz Ignoro o passado Que hoje você acreditar 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 Vai Eu E começar Sai, a vida foi E você simplesmente não viu Vê esse corte, baixinho, 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 baixinho Mas sinto, sinto A bala da minha calma Embriagar da minha alma Efeito da sua sedução Minha romântica, senhora, tentação Não deixes que eu venha sucumbir Nesse vendaval de paixão Outra vez, meu viva! Minha romântica, senhora, tentação Não deixes que eu venha sucumbir Nesse vendaval de paixão Alô, minha comadre! Jamais pensei em minha vida Sentir tamanha emoção Será, será, será que o amor for ironia Eu me resta a fantasia Vestida de obsessão Larará A ti confesso que me apaixonei Será uma maldição Lá, 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 lá. É nosso. Se der ruim, se der ruim, eu como barulho. Esse samba é aquele samba, é aquele samba que é o seguinte, a gente chega de madrugada às vezes tomando uma cervejinha comigo, aí a esposa fala, não aguento mais você, eu vou te mandar embora. Aí você vai dar um beijinho e um cangote, ficar tudo certo, e aí continua normal. É o seguinte, vamos lá, vamos lá. Se liga na letra. Baixinho na primeira vez, baixinho, tá? Samba de malandro, não, de otário com sorte. A percussão fica bem baixinha, bem baixinha, assim, ó. Diz que não me quer, mas não me deixa. Que eu não sou o cara que você sonhou. Mas quando a gente ama, vira minha gueixa. Me chama de gatinho, me chama de amor. Só sei que o nosso amor é um esculacho Teimoso, sem vergonha e muito mais Demoso, escrachado, saboroso Pornô, pornô É pouco pro que a gente faz E nada entre nós é proibido Incrível é te amar sem ter você Viajo nas loucuras do desejo Morro de prazer Diz que eu sou safado Diz que eu sou tarado O conquistador Que eu sou abusado Mal intencionado Sem qualquer pudor Mas não vai negar Que eu sou o seu amor Diz que eu sou safado Diz que eu sou tarado O conquistador Que eu sou abusado Mal intencionado Sem qualquer pudor Mas não vai negar Mas não vai negar Que eu sou o seu amor Diz que não me quer Mas não me deixa Que eu sou o cara Que você sonhou Mas quando a gente ama Vira minha gueixa Me chama de gatinho Me chama de amor Baixinho Só sei Que o nosso amor É um esculacho Teimoso Sem vergonha E muito mais Dengoso Escrachado Saboroso Pordo É pouco O que a gente faz E nada entre nós É proibido Incrível é te amar Sem ter você Viajo Nas loucuras Do desejo Porro de prazer Diz que eu sou safado Diz que eu sou Tarado O conquistador Que eu sou abusado Mal intencionado Sem qualquer pudor Mas não vai negar Que eu que sou O seu amor Diz que eu sou safado Diz que eu sou Tarado O conquistador Que eu sou abusado Mal intencionado Sem qualquer pudor Mas não vai negar Que eu que sou Que eu sou o seu amor Diz que eu sou safado Diz que eu sou Tarado O conquistador Vai aprender Que eu sou abusado Mal intencionado Sem qualquer pudor Mas não vai negar Mas não vai negar Que eu que sou O seu amor O seu amor Tá tudo certo? Vamos embora Resto de esperança Resto de esperança Calma Calma Não feche não Mexe com os outros Mexe com os outros Não O caraú Tá ali O padrinho Padrinho tá ali Do bagulho O homem tá ali Só esperando isso Essa é a homenagem Nossa homenagem Vai ter uma homenagem Não tava no repertório Não Vou cantar uma homenagem Pra você depois Já fiquei sabendo Que você gosta muito Calma Pode vir Ainda resta Ainda resta Um pouco de esperança Apesar Das desavenças Afinal Não sou criança Pra que deixar Acontecer E lamentar O desavou De ser mais Um caso de amor Ainda resta Ainda resta Um pouco de esperança Apesar Das desavenças Afinal Não sou criança Pra que deixar Acontecer E lamentar Coração Não tem idade Não tem idade Não tem idade Vamos dançar separado Eu pra lá, você pra cá Quando está descompassado O melhor é se soltar Nada de passo cruzado Puladinho nem pensar Vamos dançar separado Eu pra lá, você pra cá Vamos dançar separado Eu já disse Cecília Tipo rara de família separado Vara de família separado Vamos dançar separado Eu já disse Cecília Tipo rara de família separado Vara de família separado Quem não dança, pega na criança Se não cansa, não vai acertar Não tem tropeço, eu reconheço E pago o preço do DNA Como diz o meu jurista Amor e barista, ele era o fechoto Vamos dançar separado Por um pisar no pé do outro Vamos dançar separado Eu já disse Cecília Tipo rara de família separado Vara de família separado Vara de família separado Vamos dançar separado Eu já disse Cecília Tipo rara de família separado Vara de família separado Vamos lá, vamos lá Ô mulher, traz a panela Eu bati no fundo dela Com o cabo da colher Pois se não tem feijão Ora vamos fazer um arrasta-pé Pois se não tem feijão Ora vamos fazer um arrasta-pé Não é? Ô mulher Faz a panela Eu bati no fundo dela Com o cabo da colher Pois se não tem feijão Ora vamos fazer um arrasta-pé Pois se não tem feijão Ora vamos fazer um arrasta-pé Eu já vivi muito tempo E vou viver muito mais Já vi coisas nessa vida De fazer cair pra trás O mandado é quem faz tudo O mandador é quem desfaz O mandado não tem nada O mandador tem é demais Não é? Ô mulher Traz a panela Eu bati no fundo dela Com o cabo da colher Pois se não tem feijão Ora vamos fazer um arrasta-pé Pois se não tem feijão Ora vamos fazer um arrasta-pé É maior! Que tandeiro leva cheiro e tomate Na casa dos chocolates Que hoje vai ter macarrão Prepara a barriga pra cacada Que a boia tá enfezada Que o pagode fica bom Eu falei pra você Chega só 30 litros de yuca Para fechar a buduca Para fechar a buduca Desses negros beberão Chocolate Tu avisa a patriola Que carregue na cebola E no queijo barbeiro Que tandeiro Que tandeiro Leva cheiro e tomate Na casa dos chocolates Que hoje vai ter macarrão Prepara a barriga macacada Que a boia tá enfezada Que o pagode fica bom Fica bom Fica bom Chega só 30 litros de yuca Para fechar a buduca Desses negros beberão Chocolate Tu avisa a patriola Que carregue na cebola E no queijo barbeirão E não se esqueça De avisar pra neguistela Que o pessoal da favela Vai dançar a parte do alto Vai ter pagode Até o dia amanhecer E os versos de proviso Serão em homenagem a você E os versos de proviso Serão em homenagem a você E os versos de proviso Serão em homenagem a você Vamos lá, vamos lá É? Vou oferecer essa música Pra Elton Veloso Cadê? Cadê o homem? Cadê o Elton Veloso? Cadê? É Vamos lá, meu compadre Cadê o Elton Veloso? Cadê? Tá lá no bar Cadê o Elton Veloso, hein? Pra você, compadre Chega aí, pô Só eu vim do Rio de Janeiro Pra cantar essa música Pra você e vai embora Baixinho, baixinho Brilhando Brilhando No imenso cenário Com turbilhão de luz De luz Surge A imagem daquela Que meu samba Traduz A estrela vai brilhando Meu pai Terres salpicando No chão de poesia A vedete principal Do subúrbio da central Foi a pioneira E o trem de luxo E... O trem de luxo Parte Para exaltar a sua arte Alô, Madureira! E cantou, Madureira Bonito Feito Com palco apagado Apoteose ao infinito Continua a estrela Brilhando do céu Mas brilhando Brilhando Alô, Bateria! Bonito! No imenso cenário Com turbilhão Salve, Roberto Embeiro! Surge A imagem Daquela Que meu samba Traduz A estrela Vai grilhando E o pai Terres salpicando No chão de poesia A vedete principal Do subúrbio da central Aí! De novo, de novo aquele esquema Só vocês, quem sabe o cana vai! E... O trem de luxo! O trem... Que maravilha! Aí, malandro! A vida Para voar Alô, Madureira! E cantou, Madureira Vez Com palco apagado Apoteose ao infinito Continua a estrela Brilhando no céu Geral Continua a estrela Brilhando no céu De novo! Continua a estrela Brilhando no céu Saulo, samba! Saulo, samba! São Jadiel E aí, ó A homenagem acabou Agora vou fazer bagunça Agora vou fazer bagunça É, dá um ré maior aí Isso não são horas De você chegar Só pra me contrariar Eu vou E abandonar Te abandonei Te abandonei Lá menor, lá menor Tic, 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 tic Aí! Essa aí Olha, eu sou homem também Tá? É de mim pra você Mas eu tenho coração Pela força que você dá aí Pelo samba Que é importante É importante ter pessoas assim Que fortaleçam o samba E Vim pra cá Na terra Do forró, né? E fazer samba Tem que ter peito, né? Meu compadre E o samba tá Tá aí, né? Graças ao mestre aí também Principalmente E a todos vocês Que fortalecem aí Mestre Luizinho Você já vai virar Meu parceiro de samba Já Aí, malandro Vamos renascer Das cinzas Plantar de novo Arvorido Bom calor Nas mãos unidas Na cabeça Um grande enredo Ala de compositores Mandando um samba No terreiro Cabrocha sambando Com rica Arroncando Viola e pandeira No meio da quadra Pela madrugada Um senhor partideiro Samba na avenida De azul e branco Que é o nosso papel Mostrando pro povo Que o berço do samba É em Vila Isabel Na serrinha também Mandar na avenida De azul e branco Que é o nosso papel Mostrando pro povo Que o berço do samba É em Vila Isabel Tão bonita Vai! Tão bonita A nossa escola É tão bom Cantarola Lalaia Lalaia Cabrocha sambando Com rica Arroncando Viola e pandeira No meio da quadra Pela madrugada O senhor partideiro Samba na avenida De azul e branco Que é o nosso papel Mostrando pro povo Que o berço do samba É em Vila Isabel Samba na avenida De azul e branco Que é o nosso papel Mostrando pro povo Que o berço do samba É em Vila Isabel Tão bonita Vai! Tão bonita A nossa escola É tão bom Nalaia Eu gostaria que tu O quanto que eu Eu tenho que me afastar Não chorei, não chorei Como o Lúcio até Mas no fundo só Nas angústias que senti Sempre sonhamos com o mais eterno amor Infelizmente, eu lamento, mas não deu Nos desgastamos, transformando tudo em dor Mas mesmo assim, eu acredito que valeu Vai, guarda a saudade Eu me possuo Com a minha cuca naqueles momentos quentes Em que se acelerava o meu coração Com a minha cuca naqueles momentos quentes Em que se acelerava o meu corpo Pode esquecer isso aí Viu, menor Amor me perdoa Às vezes eu surto Tirando a nota que curto E não tem onde morar Você sabe ver minha doce abalxêmia Quem tem alma boêmia Não consegue segurar Pegurar É que só vai quem nem me tente isso E quando me pega em guiço Só sai quando acabar Vai, eu vou pra gaboia E de novo vou pra Lapa Aí o consenso me escapa Tá morrendo Me explicar Eu subo a colina e da minha tristeza Alguém de Santa Teresa E de novo vou prazer Que você me dá Quando eu não sair de marola Eu vou te levar Você dorme cedo Eu só vou deitar Quando dar o tom da viola Pro galo cantar Burro dos prazeres Que você me dá Quando eu não sair de marola Eu vou te levar Você dorme cedo, eu só vou deitar Quando eu der o tom na viola e o galo cantando Ai amor, amor me perdoa Às vezes eu surto, virando as ondas que curto E não lembro de voltar Você sabe ver minha doce é uma gêmea Quem tem a alma boêmia Não consegue segurar, segurar É que o samba vem aqui nem feitiço E quando me pega em risco Não vai quando acabar Vai, eu vou pra... Aí o bom senso me escapa Ah, mas eu não sei como evitar Eu subo a colina e pra minha tristeza Alguém diz de Santa Tereza Que o dia já vai clarear Morro dos prazeres que você me dá Faz melhor Eu vou te levar Você dorme cedo Eu só vou deitar Quando eu der o tom na viola e o galo cantar Morro dos prazeres que você me dá Quando eu dar uma prova pior Eu vou te levar Você dorme cedo Eu só vou deitar Quando eu der o tom da viola e o galo cantar Lá maior A outra dor A outra dor A outra dor É assim mesmo Não teve ensaio pra isso não Eu tô fazendo loucura Não tá nem aqui Não, eu não estou Preparado pra te encontrar amor Nos braços de outra pessoa Só de pensar Já me causa dor Se o sonho acabar Se a fila andar Não vou aceitar facilmente Tente me respeitar O que a gente não vê O coração não sente Vou te admirar Se não vou vulgar Se não vou vulgar E não se exibir Por castigo Pois corro perigo Os nossos amigos Me verem chorar Não quero nem imaginar Se você chegar Se você chegar E me encontrar No som eu lhe peço um favor Respeito o insano Sagrado e profano Que foi nosso amor Não, eu não estou Preparado pra te encontrar amor Nos braços de outra pessoa Só de pensar Já me causa dor Se o sonho acabar Se a fila andar Não vou aceitar facilmente Tente me respeitar O que a gente não vê O coração não sente Quem sabe aí vai Se você Pois corro perigo Dos nossos amigos Me verem chorar Não quero nem imaginar Se você chegar E me encontrar No som eu lhe peço um favor Respeito o insano Sagrado e profano Que foi nosso amor Nosso amor Nosso amor Bom, então é o seguinte Pega o pandeiro aí Pega o meu pandeiro Que já tem partideiro Vou loucando Não soma aí Tchau Tchau O meu sonho verdadeiro É gostoso de sonhar Todo mundo no terreiro Indo até o sol raiar Fome a luz da poesia É tão doce de cantar E ao sol dos tantãs e dos malangatãs Eu não quero parar Vou cantando surdo Cantando ao sabor do luar É o samba doente De repente pra gente pensar Esse canto, esse canto Esse planta a raiz popular Samba é filosofia Fida é o guia do salão Tem a força e a magia E acende o coração E pra minha alegria O meu samba vai além É a minha bandeira A paixão verdadeira Que me satisfaz Essa luz tão divina No final dos quintais É um samba doente Presente da sente Da sente da paz Essa luz tão divina Oba! Mete a porrada! É maior, não olha mais não É de Madureira São José É de mar, meu São José Meu São José Do Brotejo José Serrinha Que felicidade é minha Eu poder te contemplar Tua capela é tão bela e feito morro Mas quem te pede socorro Não é só quem vive lá Quem te agradece por ser tão bem assistido E descendo e conseguindo Tantas glórias a teus pés É quem sobe o morro Carregando lata d'água Solta o grito e esquece a mágoa Faz o samba brincadeira Porque é de mar, doreira, São José É de mar, é de mar, doreira É de mar, doreira, São José É de mar, doreira, é de mar, doreira É de mar, doreira, São José É de mar, doreira, é de mar Se liga aí, eu sei o meu Não pense que meu coração Não pense que meu coração é de papel Não brinque com o meu interior Camarão! Hoje é dia da caça Amanhã do caçador, do caçador Camarão que dorme, a onda leva Hoje é dia da caça Amanhã não pense que meu coração Não pense que meu coração é de papel Não brinque com o meu interior Camarão! Camarão que dorme, a onda leva Hoje é dia da caça Amanhã do caçador, do caçador Camarão que dorme, a onda leva Hoje é dia da caça Amanhã do caçador Não pense que o nosso amor acabe assim O coração quando houve é sempre amigo Só não faça gato e sapato de mim Pois aquele que dá pão não vem dar castigo Só não faça gato e sapato de mim Pois aquele que dá pão não vem dar Aquela boca sem dente Aquela boca sem dente que eu beijava Já está de cantador Aquela roupa velha que você usava Hoje é, mano, de chão, eu mandei Mandei Revolvaram o barato Comprei geladeira E televisão E você, e você Pitada com engraçidão E você, e você Pitada com engraçidão Aquela boca sem dente, vá! Aquela boca sem dente que eu beijava Já está de cantador Aquela roupa velha que você usava Hoje é, mano, de chão Eu mandei, mandei Revolvaram o barato Comprei geladeira E televisão E você, e você Pitada com engraçidão E você, e você Pitada com engraçidão Mas o que me ar me revolta É quem não reconhece o que eu fiz por você Palma da fatalidade Eu sei de pensar Não sei saber por que você Zou bom de mim Só que eu me aborrecer Sinceramente eu ei te ver sofrer Você não pode vir Só que eu me aborrecer Sinceramente eu ei te ver Lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá Oirei, 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 oirei Pra buscar o merosene, pra servir o vulgarino Pra buscar o merosene, pra servir o vulgarino Mel, mel, alfagava, peito de manjericão Mel, alfagava, peito de manjericão Arruma aí que nebra, esquecendo o mal-olhado Arruma aí que nebra, esquecendo o mal-olhado Meu pai, minha mãe, mandou, meu pai, minha mãe, mandou Meu pai, minha mãe, mandou fazer Tomar um banho de aligui, cheiroso de aligui Cheiroso de aligui Oirei, 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 oirei Vai buscar o merosene, pra servir o vulgarino Vai buscar o merosene, pra servir o vulgarino Ó, vou falar uma coisa pra vocês Eu já fiz show pra 500 mil pessoas na praia lá de Caraí Final de ano 50 mil, 10 mil Meu irmão, se tiver duas pessoas sambando, o couro come Pra mim é indiferente, o mais importante é respeitar quem veio Quem não veio, perdeu, tá perdendo Essa rapaziada maravilhosa, o clima é esse Então, vocês vão me aturar, meu voo é 4 horas da manhã Ninguém mandou você marcar meu voo pras 4 horas da manhã Se marcar meu voo pra 7, eu vou dormir Vou fazer o que no camarim, sozinho Então dá lá, minha nossa, tu é homem Tchic, 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 tchic É, agora é igual sombrinha Não vai vir comigo, não E a vida E a vida o que é, diga lá, meu irmão Ela é a batida de um coração Ela é uma doce ilusão Eu, mas e a vida Ela é maravilha ou é sofrimento Ela é alegria ou lamento O que é, o que é, meu irmão Há quem fale que a vida da gente é um nada no mundo É uma dor, é um tempo que nem dá um segundo Há quem fale que é o divino mistério profundo É o sopro do criador Numa atitude repleta de amor Ele diz que a vida é viver Ele diz que é luta e prazer Ela diz que melhor é morrer Pois a amada não é, e o verbo é sofrer Eu só sei que confio na moça E na moça eu ponho a força da fé Somos nós que fazemos a vida Como deram, puderam, eu quiser Vai! Sempre desejada Por mais que seja errada Ninguém quer a morte Só saúde e sorte E a pergunta roda E a cabeça gira Eu fico com a poesa da resposta das crianças É a vida, é bonita e é bonita Do gogó É isso aí Cantar A beleza de ser um eterno aprendiz Eu sei, eu sei Que a vida devia ser Quem tá afim de sambar chega Que hora é essa, hein? Agora é a hora que o coro pode É bonita, é bonita e é bonita Se embora há pouco Viver Virou ter a vergonha de ser feliz Cantar e cantar e cantar A beleza de ser um eterno aprendiz Eu sei, eu sei Que a vida devia ser bem melhor e será Mas isso não impede que eu repita É bonita É bonita Mais um pouco vai clarear Nos encontraremos outra vez Com certeza nada apagará Esse brilho de vocês, vocês, vocês Um carinho dedicado a nós Derramamos pela nossa voz Cantando a alegria de nós Estamos só Boa noite, boa noite Pra quem se encontrou no amor Boa noite, boa noite Pra quem não desencantou Boa noite, boa noite Pra quem veio só salvar Boa noite, boa noite Pra quem de no pé e na palma da mão Boa noite, boa noite Pra quem só sentiu saudade afinal Obrigado do fundo do nosso quintal Obrigado Obrigado do fundo do nosso quintal Obrigado do fundo do nosso quintal Vim maior É preciso muito amor Para suportar essa mulher Tudo que ela vê numa vitrine ela quer Tudo que ela quer tem o que dar Porque se não Ela chora e diz que vai embora Oh, diz que vai embora Pra satisfazer essa mulher Eu passo das tripas coração Pra ela sempre digo sim Pra ela nunca digo não Porque se 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 não Ela chora e diz que vai embora Oh, diz que vai embora Lá maior Aí, ó Pediu lá maior Na hora que o sol se esconde O sono chega O senhorzinho vai procurar A velha de colo quente Que conta quadras Que conta histórias para alinar Passa, passa, passa Deixa nós tá só que conta histórias Deixa nós tá só que sabe agradar Deixa nós tá só que quando grita Acaba por cochilar E a nós já vai murmurando História para alinar Deixa nós tá só que conhecemos Deixa nós tá só que tem Do fundo do meu coração Sabe por que? Existe o rótulo que samba é só no Rio O samba é mundial O samba é Brasil, é mundial Fui show em Barcelona com músicos de Barcelona Que aprenderam, que estudaram Então quem estuda é bom Quem não estuda não é bom E aqui está de parabéns essa banda maravilhosa Clube do Samba Wagner, parabéns Ontem a gente foi ensaiar os caras Esse aqui tumultua muito, mas a rapaziada do restante Esse aqui tumultua muito E aquele ali apoiou do sombrinho Tem ninguém filmando não né Tem ninguém filmando não né Então é o seguinte Vamos trabalhar? Vamos trabalhar? Alguém que está com disposição para sambar Sambar de verdade Sambar Vera Zeca Pagodinho Porra, Zeca Pagodinho, por que eu vou cantar do Zeca? Dá uma ré-maia aí Dá uma ré-maia, dá uma ré-maia Tchac, 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 tchac Eu não vou voltar tão cedo Então vou Aquilo que era mulher Pra não te acordar cedo E saia da cama Na banda no pé Mas eu não vou voltar Mas eu não vou voltar de verdade Sabia seu gosto Na bandeja café Tô bebendo galata de fruta Suco de mamão No almoço era filé mignon Com arroz a lagreira Batata corada Com vinho do bom No jantar No jantar era mesmo A fatura do almoço Ainda tinha opção É, mas eu moro Ela disse que sou você Ô padrinho de novo Chegou em casa outra vez Doidão Brigou com a preta sem razão Quis comer arroz doce com quiabo Com o doção Na batida de limão Pela paja batata Baralha pro povo Poço pro gato Pela pira caixão Cachaça pro gato Pentei no chuveiro interno Não queria papo Foi lá no porão Pegou três oitão Deu tiro na mão Do próprio irmão Que quis te segurar Não consegui te desarmar Vou pra rua de novo Eu quero melhor Pulando a janela Chegou o miúdo Pela paga batela Pegou a viúva Mulher de bandeira Deu um beijo nela O bicho pegou Pela paga Pela paga Ela não tinha que ir mais Perfeito Valeu 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 Então, ama Chegou a hora Chegou a hora De acabar Tem alguém com disposição Pra sambar aí? Pra sambar Vera? É, quero ver Quem tá ligado Ih, tá no telefone ali Ih, olha lá O que é isso ali, gente? O que é? Esse rapaz tá com problema Então vamos lá, fala maior, fala maior Tchum, 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 tchum Olha meu amor Olha meu amor Esquece a dor da vida Deixo de sabor Tá se criando Na medida Esse ano eu não vou parar Vou beirar Vou pra se guiar Só vou parar Na quarta-feira Vou pra se guiar Só vou parar Na quarta-feira Olha meu amor Olha meu amor Esquece a dor da vida Deixo de sabor Vou pra se guiar Só vou parar Na quarta-feira Vou pra se guiar Só vou parar Na quarta-feira Olha o clube do samba Chora Não vou ligar Faz-me pagar Pode chorar Pode chorar Mas chora Chora Não vou ligar Não vou ligar Chegou a hora Faz-me pagar Pode chorar Pode chorar Mas é Brigou comigo Sem ter porquê Vou festejar O teu sofrer O teu pena Você pagou Com traição Paguei sempre E lhe deu a mão Você pagou Com traição É hoje o dia E a tristeza Nem pode pensar E chegar Diga espelho meu Espelho meu Se é na avenida Alguém mais feliz que eu A minha alegria A minha alegria Atravessou o mar E eu coro Na passarela Quis o desembarque Fascinante No maior show Da terra Será Que eu serei O dono Dessa festa Do rei Do meio de Me enganaram No ensaio ontem, né? Eu vim descendo A serra Cheio de euforia Para desfilar O mundo inteiro Espera Hoje é dia Do riso chorar Levei o meu samba Pra mãe de santo Rezar Quando o mau olhado Carrego o meu patoar Eu levei Levei o meu samba Pra mãe de santo Rezar Quando o mau olhado Carrego o meu patoar Acredito Acredito ser o mais valente Dessa luta do rocheiro Com o mar E com o mar É hoje o dia Da alegria E a tristeza Nem pode pensar em chegar Diga espelho meu Diga espelho meu Diga espelho meu Diga espelho meu Lá menor Lá menor Baixinho Baixinho Rapaziada Foi um prazer imenso Trabalhar com vocês Parabéns pelo trabalho Todos vocês Tá? Obrigado Você 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 Ó Mas nosso passinho Ficou legal Nem ensaiamos, né? Gente, um beijo no coração de todos Foi um prazer Uma honra Estar com vocês aqui Obrigado pela força ao samba Obrigado pela força ao samba Wagner Tamo junto sempre, meu compadre É só falar qual é a roupa Que eu venho correndo Tá? E a minha saideira Meu padrinho cantou no começo Mas eu vou ter que terminar com ela Que é meu império serrano A escola que eu amo A escola do meu coração Que eu tive honra De ganhar um samba em 2015 Puxar na avenida Lá 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 L E o sonho genial E o asfalto como passarela Será até ela E o Brasil em falta Canta aí, canta aí Conheci o asfalto Na ilha de Marajó Caminhando ainda um pouco mais Reparei com lindos sofrerados Estava onde? Estava no Ceará Terra de Irapuou Viracema e Tupã Fiquei radiante de alegria Quando cheguei na Bahia Bahia de Castro Alves, do Acarajé Das noites de magia e do Cantoblé Depois de atravessar as batas do Imbu Assistir em Pernambuco a festa do prevedor Brasília Brasília tem o seu destaque Da arte, na beleza, que vendura Pedido de garoa pela serra São Paulo engrandece a nossa terra Do leste e todo o centro-oeste Tudo é belo e tem lindos partidos Do rio, do samba, de batucada Dos malandros e mulatas Que requebra os febris Brasil, essas novas desmatas As joelhas encargadas E o colorido sutil E esse é esse Esse lindo céu é do Jack E o rei volturão Lalaia, lalaia, lalaia Lala, lala, lalaia Lala, lala, lalaia Outra vez pra mim lá Lala, lala, lalaia Lala, lala Pedido pra parar Quem gostou faz barulho aí Um beijo no coração de vocês